Muito bem, senhores, está sendo inaugurado agora o nosso novo amuleto da sorte da oitava DP. Escapando, escapando espuminha! Bom, agora sim a nossa sorte vai mudar. Dando continuidade às formalidades da noite, servam, por favor, o termo de posse. Obrigado. Servam, por favor, uma caneta. A caneta do ET Molinho? O ET Molinho de Campo Manso. Não tinha uma outra caneta, Estevão? Tem a tua da Sandy, o que é que pega? Não, Estevão, é uma coisa nossa que não é para ser falada em público, entendeu? Não esquece. Está com vergonha? Cala a boca. Separa o bem de todos e felicidade geral da Tijuca. Diga ao povo que eu fico. Errei! Quem não aplaudir vai dobrar a escala no final de semana. Hum tá. Aplausos.